O cerco se fecha para Álvaro. O que deseja? Vim ver a família Vega. E quem quer falar com eles? A esposa legítima do Álvaro Milanovos. E ele não desiste. A situação com a Ângela não tem solução. Ela não vai te perdoar jamais. Não, você não sabe do que eu sou capaz. Aceita que dói menos. Eu vou ficar com a Ângela e com o dinheiro da Samanta. Eu vim aqui pra ter a minha lua de mel e eu vou ter. Mas Samanta tem outros planos. Amanhã, três e meia da tarde. Resumo do capítulo 15 que irá ao ar na sexta-feira, dia 10 de maio. Ângela revela a Leonardo que seu marido se casou com Samanta Vega. Então, ao saber da notícia, ele garante que sabe muito bem quem é o homem que a traiu. Álvaro está desesperado porque não consegue encontrar Samanta. Álvaro confessa a Samanta que a mulher gritou. Com ele na igreja é Ângela Gutierrez, sua ex-namorada. Félix concorda em pagar a cirurgia de Nemo e fugir de suas vidas em troca de Luiz passar uma noite com ele. Samanta, ao saber que Álvaro mentiu para ela, não quer saber nada sobre ele. Mas em sua defesa garante que Ângela está obcecada, por isso foi procurá-la na igreja. Aníbal faz Ângela passar com roupas sensuais, mas ao ver que a modelo com quem vai aparecer nas fotos tenta beijá-la, ela o rejeita e se recusa a continuar trabalhando. Ângela inicia o processo de divórcio e Álvaro resgata Samanta da... E aí pessoal, o que vocês acharam do resumo desse capítulo? Comentem aqui abaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E mais uma vez, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de deixarem seu like, seu comentário, ativar o sininho das notificações, porque é muito importante, porque ajuda no crescimento e engajamento do canal. E eu conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!